Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Murilo Emeric, aqui da UXMD. Eu vou fazer junto com vocês essa micro-interação do novo botão de inscrito do YouTube. E agora quando você vai se inscrever em algum canal, acontece essa animação. Quando você clica ali, acontece essa animação. E eu particularmente gostei muito dela e a gente vai trazer ela aqui. Eu vou destrinchar mais ou menos ali uma engenharia reversa que a gente vai fazer aqui juntos. Então a primeira coisa que eu fiz ali, eu entrei no YouTube, me inscrevi em algum canal e gravei a tela. Então com esse vídeo em mãos, eu já joguei ele aqui no After Effects. E agora a gente vai dar uma olhadinha nele. Então antes da gente começar a colocar a mão na massa de verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma analisada para a gente saber tudo o que vai acontecer em sequência. O botão, ele inicia branco. A gente percebe que o nosso mouse, ele está aqui. E conforme ele vai entrando dentro do botão, o botão vai ficando meio cinza, né? Para ele notificar que o teu mouse adentrou aquele espaço. Isso a gente chama de hover. É um feedback dizendo que o teu mouse, ele está acionando ali. Ele está passando por cima do teu elemento. Então a gente tem essa pequena animação de branco para cinza. E aí quando você clica, eu vou passar no frame a frame aqui. Page down. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui nesse exato momento. Quando você clica, a gente tem uma outra animação de cor. Aí ele vai ficando mais cinza. Até o momento que de um frame para o outro, desse frame para esse, a gente percebe que o box branco, ele vira um cinza mais escuro. E a palavra inscrever-se, ela vira ali um sininho. A gente tem um sininho. A palavra ins, que depois vai virar inscrito com três pontinhos aqui. E um drop down menu. E logo após essa transição, diversas coisas vão acontecer simultaneamente. Então vamos analisar aqui uma por uma. Primeiro de tudo, o nosso box, ele começa a expandir lateralmente. Percebe que a parte da esquerda aqui dele permanece estática. Mas a parte da direita, ele tem esse movimento lateral aqui para a direita. E ele traz consigo o drop down menu. Então é um movimento aqui que traz um outro elemento junto. Eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Outra coisa, a palavra inscrito, ela começa a ser inscrita mesmo, né? É como se a pessoa estivesse digitando ali a palavra inscrito. Até chegar no momento que os três pontinhos aqui, eles viram a palavra atu e você tem a palavra finalizada certinha. Ao mesmo tempo, depois de um tempinho que você aciona o botão, o nosso sino, ele vai começar a se mexer também. Então você percebe que ele dá um pequeno impulso para a esquerda e aí depois ele badala direitinho. Então essa é a primeira etapa da nossa animação, vai ser aqui. E aí a segunda etapa, que vai ser justamente a gente fazer a animação desse gradiente, indo da esquerda para a direita, mascarado no nosso box aqui do botão, né? Esse gradiente, ele vai do amarelo, depois ele vem para um vermelho e no final ele fica um pouquinho roxo. E aí ele vai embora. E aí por fim, a gente vai ter algumas animações como se fossem uns fogos de artifício, umas estrelinhas acontecendo, né? Então eu vou olhar para esse elemento aqui de cima, percebe que essa bolinha, ela inicia pequenininha, né? Ela percorre de um ponto A e ela vai até o ponto B, né? Então ela tem uma animação de escala, uma animação de posição, ela para em determinado momento e aí a gente tem a explosão. E aí por fim, a gente também tem a animação dessa estrelinha aqui. Então eu vou olhar para essa estrela aqui, ela inicia do mesmo esquema. Tem uma animação de escala, começando bem pequenininha, ela percorre do ponto A até o ponto B, ela para. E a diferença é que em vez dela explodir, ela vai ter uma animação de opacidade sumindo. E uma coisa também que eu esqueci de comentar é, conforme esse movimento vai acontecendo, tanto desses fogos de artifício aqui, como da estrela, eles têm uma animação de cor acontecendo. Então por exemplo, aqui ele começa amarelo, aí ele vai para o roxo, depois para o verde, para o vermelho, e aí explode. Então a gente analisando isso, a gente já pode partir para colocar a mão na massa mesmo. Eu já deixei mais ou menos preparado aqui, eu vou ligar essa galera toda, vou jogar a nossa referência um pouquinho aqui para cima. E eu já deixei meio preparado aqui os nossos botões. E eu também tenho uma pequena paleta de cor aqui para a gente ir usando. Então beleza. Eu vou iniciar um pouquinho diferente aqui, vou ligar aqui o meu grid só para eu ver o centro. Vou colocar o botão mais ou menos aqui no centro da cena. E a gente vai iniciar a nossa animação não pelo início, mas por essa etapa aqui onde já tem todos os elementos em cena. Então vou tirar aqui o nosso grid, vou apertar Command-R e vou puxar uma linha guia aqui, porque a gente vai fazer a animação dele indo daqui para cá, ele expandindo aqui. E uma coisa que é legal comentar é, eu utilizo o Mac, então sempre que eu estiver falando Command, no Windows vai ser Control e sempre que eu estiver falando Option, no Windows vai ser Alt. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, esse botão ele já está no estado final. Então eu vou abrir aqui em Contents, a gente vai ter o Rectangle Path. E aqui em Size você vai perceber que se a gente aumentar e diminuir, ele aumenta e diminui tanto na direita como na esquerda. E não é isso que eu quero. Então eu vou apertar aqui com o botão direito, Convert to Bezier Path. Aí agora eu consigo, por exemplo, manipular todos os pontos. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui. E é exatamente isso que eu quero. Então eu vou criar um keyframe aqui no Path. E mais ou menos lá para frente, Shift, Page Down, 1, 2, 3, 4. Eu vou criar mais um keyframe aqui. E essa vai ser a nossa posição final. Logo aqui no início, desse keyframe daqui, a gente tem que selecionar essa galera toda aqui e jogar para cá. Beleza. A mesma coisa vai acontecer com o nosso drop-down menu. Ele vai seguir esse movimento. Então eu vou apertar Option P para eu já criar um keyframe de posição. Vou vir aqui para o final e vou apertar Option P também. Essa aqui é a posição final dele. Então quando a gente for aqui para o início, vou selecionar ele e fazer ele andar um pouquinho para cá. Então eles vão andar simultaneamente. Show. E aí como é que é esse movimento? Como que esse movimento aqui acontece? Ele acontece da seguinte maneira. Imagina que, por exemplo, você está em um campo de futebol e você dá um toque na bola. Quando você toca na bola, a bola começa a se movimentar com uma velocidade muito alta até ela ir reduzindo a velocidade e parar. Então a gente vai representar isso aqui nessa curva. Então eu já vou dar um f9 aqui em todo mundo. Vou entrar na nossa curva de velocidade. Vou selecionar esse início. Esse aqui vai ser o início do impacto. Então eu vou tirar toda a acentuação da curva dela. E aqui nesse final eu vou expandir. Então o que a gente acabou de fazer aqui? O movimento vai começar com uma velocidade muito alta e aí ele vai reduzindo até chegar em zero. É isso que a curva está dizendo. Então eu vou voltar aqui para a gente já dar uma olhadinha. Eu vou apertar N para eu pegar essa nossa área de visualização. Vou apertar N para cropar ela aqui e vou apertar B para iniciar aqui. É, eu acho que está rolando muito bem. Eu vou só dar uma desaparecida com essa galera aqui só para não ficar na nossa área. Então com essa animação pronta eu já vou tirar a nossa linha guia vou arrastar ela para cá de volta. E agora bora animar esse início aqui que é exatamente a nossa animação de cor. Então eu vou clicar aqui no nosso box eu vou apertar U duas vezes para tirar todo mundo e vou apertar U duas vezes de novo. Aí você vai encontrar aqui no fio o color. Então vamos criar aqui um keyframe de cor. E quando a gente vier exatamente nesse início é onde a gente quer que a mudança de cor aconteça. Então eu vou fazer o seguinte Shift Page Down 10 frames para frente eu vou arrastar toda essa galera para cá porque o nosso início vai estar aqui. e a partir desse início acontece as demais animações. Então mais ou menos aqui ele vai estar na cor final dele. E quando ele estiver aqui no início a gente vai colocar o branco. Show! Aí ele vai fazer essa animação de cor aqui. Só que exatamente nesse momento eu vou selecionar o drop down vou selecionar o sino e vou também selecionar a palavra inscrito. A Eagle Option abre o colchete para eu cropar ele aqui. Porque um frame anterior essa galera não pode estar aparecendo. Ela vai aparecer exatamente aqui. Então um frame anterior eu vou fazer o seguinte eu vou ter o botão de inscreva-se. O botão de inscreva-se ele está aqui embaixo na minha timeline. Então eu vou pegar ele aqui e vou colocar aqui no centro. Com o Command selecionado você coloca ele aqui no centro para ele dar um snap. Só que ele está embaixo. Então eu vou colocar ele em cima do meu box para ele poder aparecer. E aí a gente tem essa transição do inscrever-se para o inscrito. E outra coisa a gente tem que apagar ele aqui. Então um frame para trás a gente seleciona a palavra inscrever-se Option fecha colchete. Então quando você vier desse frame para esse você tem exatamente a nossa transição. Esse box aqui eu já vou deletar ele a gente não vai precisar mais. E eu vou selecionar ele apertar U e eu vou apertar U de novo para ele aparecer para a gente aqui todos os nossos keyframes. Então a gente vai ter essa animação de cor aqui só que ela está bem linear. E outra coisa ele não fica tão preto aqui no final. Então eu posso selecionar aqui entro aqui na cor e deixo mais ou menos um cinza um pouco mais escuro. Lembrando que a gente não tem a ação do mouse aqui não tem um hover acontecendo. Então a gente vai animar do branco direto para o clique. Então do branco ele vai mais ou menos para essa cor e de um frame para o outro ele muda completamente o ícone. Então vamos só colocar um easy nesses dois aqui vou apertar um F9 vou entrar na curva de velocidade mais ou menos eu acho que algo meio assim vai funcionar legal a nossa transição de cor. Vamos dar uma olhadinha. Show! Eu acho que está funcionando bem legal. Agora vamos fazer a animação do inscrito. Eu posso selecionar um inscrito aqui e entrar aqui dentro de text e a gente vai animar esse source text. Então eu vou criar um keyframe aqui e lá para o final mais ou menos eu vou arrastar ele porque a forma final dele vai ser a palavra inscrito. Então aqui no começo vocês lembram como é que inicia? É a palavra ins três pontinhos. Só de eu ter escrito aqui ele já criou um keyframe aqui para nós. Então quando eu colocar um pouquinho para frente eu posso vir aqui opa não é T é ser inscrito. Então ele vai ter aqui clico fora page down para a gente andar um pouquinho para frente colocar R clico fora page down para a gente andar um pouquinho mais para frente venho aqui vou colocar I e ao mesmo tempo já vou tirar esse último ponto daqui. E aí andando um pouquinho mais para frente eu posso vir aqui colocar a letra T e aí um pouquinho mais para frente ele vai finalizar um keyframe final nosso aqui. E aí o que é o que é legal a gente fazer aqui está vendo que está tudo meio parecido o espaçamento entre os keyframes vamos simular mais ou menos uma digitação meio real quando você está digitando você não digita uma letra a cada sei lá 0,02 segundos 0,02 milésimos de segundo sabe? Então é legal você colocar esses keyframes um pouco aleatórios para dar um pouco dessa sensação de que você está escrevendo como se fosse um humano mesmo escrevendo sabe? Vamos dar uma olhadinha? Beleza eu acho que pode demorar um pouquinho mais aqui então deixa eu dar uma espaçada aqui mais ou menos assim deixa eu aumentar a nossa área de visualização show, está ficando bem legal agora vamos para a próxima etapa que vai ser a animação do nosso sino então a primeira coisa que eu já vou fazer aqui vai ser o seguinte esse anchorpoint não deve estar aqui então eu vou apertar Y para eu poder modificar aqui o nosso anchorpoint e eu vou colocar ele mais ou menos aqui vou apertar R e aqui eu vou dar uma rotacionadinha nele só para eu ver se está funcionando legal show, está legal vou voltar com ele aqui para 0 vou aumentar aqui a nossa área de visualização então vocês lembram como é que acontecia? vou apertar comand e R para criar um keyframe de rotação e aí vamos vamos trabalhar de 10 em 10 frames então Shift Page Down ele vai dar uma pequena antecipada aqui pode ser uns 15 né Shift Page Down de novo ele vai para o outro lado vamos colocar aí menos 25 de novo Shift Page Down em vez de menos 25 agora ele pode ir para 20 Shift Page Down de 20 ele pode ir para menos 15 Shift Page Down de 15 ele pode ir para por exemplo uns 10 Shift Page Down de 10 ele vai para menos 5 Shift Page Down de 5 ele pode ir para 2 Shift Page Down de 2 pode ir para menos 1 Shift Page Down de menos 1 vamos colocar um 0,5 e aí a gente finaliza com o 0 se você selecionar essa galera toda e só der um F9 você vai ver que ele vai funcionar muito bem mas a gente vai fazer ainda um pequeno ajuste para deixar um pouco mais interessante mas antes vamos dar uma olhada aqui na nossa referência como é que a animação do sininho ele acontece é o seguinte existe tipo a maneira como foi feita e eu vou mostrar aqui em certas partes uma interpretação minha do que eu acho que poderia melhorar então por exemplo você vê aqui o ícone do sino que eles fizeram o que que aos meus olhos está faltando aqui esse badalo ele não se mexe em nenhum momento ele fica fixo então é algo que eu acho que pode melhorar na animação deles é exatamente esse badalo ele se mover porque o sino quando ele para o sino fazer para o sino emitir som ele precisa badalar então a gente vai adicionar uma animação aqui para incrementar ainda mais o ícone então tipo o que eu vou mudar aqui ainda está comunicando da mesma maneira então quando você for fazer uma engenharia reversa por exemplo dá para você perceber o que que pode melhorar sem destoar da proposta deles o que a gente vai entregar aqui é um deleite maior é uma sensação maior uma emoção mais interessante vamos dar uma olhadinha de novo aqui no nosso ícone beleza tá show agora vamos fazer o seguinte vamos animar o badalo do nosso sino então eu vou apertar option p para eu já criar um keyframe de posição a gente vai animar a posição dele indo para a direita e para a esquerda aqui só que esses valores aqui eu acho que eles estão muito quebrados então a gente vai fazer o seguinte eu vou copiar esse valor aqui baseado em cada um desses keyframes aqui que é a rotação do nosso sino então ctrl c ctrl v e aí você vai colocando todos eles aqui vocês vão entender porque que eu estou fazendo isso então aqui no início esse número ele está muito quebrado então olha ele está vírgula zero cinco sabe então eu vou apertar para a direita para ir aqui no final vou colocar menos vinte ele foi muito para cá na real não é nesse primeiro é nesse segundo aqui então eu venho aqui venho para o lado vou colocar menos quinze não quinze acho que foi muito vou colocar menos dez aí ele vai um pouquinho para lá beleza menos dez agora aqui a gente vai colocar mais quinze beleza foi mais quinze a gente vem aqui vai para o final se foi mais quinze eu vou colocar agora menos dez então vou para o próximo então o menos dez agora vai ser mais acho que mais sete não vou colocar mais oito beleza depois do mais oito a gente vem para o menos quatro menos quatro não vou fazer menos cinco do menos cinco a gente vem para o mais três do mais três a gente vem para o menos dois do menos dois a gente vem para o mais um e do mais um a gente vem para o menos zero vírgula cinco bem sutil mesmo e aí aqui a gente tem nosso keyframe final na posição final então vou selecionar toda essa galera aqui vou copiar o easy deles com o nosso easy copy vou vir aqui selecionar em todo mundo e vou dar um easy então você vai ver que o easy ele já está certinho só que uma coisa que eu esqueci de fazer foi justamente o seguinte eu quero dar uma pequena acentuada aqui nessa parte do sino então eu só vou dar um pequeno acentuado aqui para você sentir que ela deu uma paradinha aqui e aí ele vai lá e badala é só essa alteração que a gente vai fazer aqui e agora com essa alteração feita eu vou pegar todo mundo copy vou jogar aqui easy e aí você pode falar pô ficou legal já ficou legal ainda não tem um negócio aí que a gente pode fazer que vai agregar muito mais a nossa animação que é o seguinte antes de tudo essa galera do final aqui eu quero que ela tenha um espaçamento um pouco menor aqui entre os keyframes para essa badalada final ser um pouquinho mais rápida então eu vou selecionar esses dois aqui option para a esquerda 1, 2, 3 vou selecionar agora esses dois option para a esquerda 1, 2 e agora eu vou selecionar esses três option para a esquerda 1 e aí a mágica aqui é você pegar toda essa galera option para a direita 1, 2, 3, 4 mais ou menos isso você vai dar uma espaçada de keyframes você vai dar um pequeno offset aqui você vai ver o resultado ficou muito mais interessante show aí uma coisa que você pode fazer também é selecionar por exemplo os últimos quatro option para a direita 1 perfeito então a primeira parte ela está finalizadíssima agora vamos fazer a animação do gradiente então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou vir aqui em layer new shape layer e nesse shape layer eu vou selecionar o nosso quadrado e mais ou menos aqui assim eu vou fazer o nosso shape que vai conter o nosso gradiente eu vou tirar aqui o stroke dele e aqui no fio eu vou colocar ele em vez dele estar sólido eu vou colocar ele com gradiente vou apertar ok e aí agora selecionando a cor do nosso gradiente eu tenho acesso ao gradiente então vamos dar uma modificada eu vou jogar esse para cá vou clicar mais ou menos aqui para criar um novo e selecionando ele eu venho aqui e coloco a cor do nosso background e esse último eu venho aqui e coloco também a cor do nosso background eu vou dar um ok só para a gente poder ajustar esse nosso gradiente então eu vou clicar fora vou clicar aqui dentro dele de novo e eu vou abrir aqui em contents rectangle gradient fill e clicando aqui no color você tem que estar com a seta preta para poder ver para poder enxergar ele vai te dar esses handles aqui e aí você coloca esse mais para cá e esse mais para cá mais ou menos assim show aí eu posso também entrar no gradiente de novo por aqui no edit gradients vou clicar aqui nele e é exatamente essa cor que a gente vai ter que mudar deixa eu só ver aqui a nossa paletinha de cor vou jogá-la para cá para a gente poder ir alterando conforme precisar então eu vou clicar aqui dentro dele de novo vou apertar aqui em fill vou clicar aqui e ele vai iniciar com o amarelo então eu vou dar um ok nosso gradiente ele está praticamente finalizado vou jogar essa galera aqui para baixo eu vou apertar ctrl alt home ctrl home para centralizar o ponto de âncora e também centralizar o nosso shape aqui no meio eu vou nomear ele como gradiente gradiente e eu vou colocar ele em cima do nosso box do botão inscrito e aqui eu vou fazer um set match dele com o nosso box então ele só vai aparecer aqui dentro perfeito agora é a gente animar esse box então a partir do momento que ele clica eu vou apertar option p vou arrastar ele para cá e aí por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 os 9 frames para frente eu vou pegar ele e ir arrastando ele até o final só que eu esqueci de fazer uma coisa quando você faz um set match ele automaticamente desliga o nosso layer então você vem aqui e liga o nosso layer de novo então mais ou menos essa nossa animação ah, e uma coisa de errado que eu fiz na real esse nosso gradiente ele não pode ter a cor do background ele tem que ter a cor do nosso ícone então eu venho aqui seleciono esse e venho para cá show então ele vai ter essa animação aqui aí eu acredito que só a gente dando um F9 ele já vai fazer o movimento que a gente quer vamos dar uma olhada beleza só que ele só está amarelo né então vamos ajustar isso agora eu vou entrar aqui dentro de content rectangle e aqui no gradiente fill vamos abrir ele aqui e esse gradiente a gente consegue adicionar keyframes a ele também então vou adicionar um keyframe aqui vou arrastar ele aqui para o início esse início ele vai começar amarelo e mais ou menos até aqui ele permanece em amarelo e aí vindo um pouquinho mais para cá a gente vai clicar nele aqui seleciona o nosso amarelo e pega essa cor ele já vai criar aqui um keyframe para a gente aí ele vai ficar vermelho e eu quero que ele fique vermelho durante um tempo né porque se eu fazer ele ir do vermelho para o roxo quase a gente não vai ver o vermelho em cena então eu vou copiar ele aqui e um pouquinho para frente eu vou colar ele aqui para a gente ter esse tempo de vermelho e aí aqui mais ou menos para o final venho aqui de novo no edit gradient seleciono ele e aí agora eu coloco o nosso roxo e o roxo ele pode vir um pouquinho mais para frente mais ou menos assim aí essa animação ela pode ser linear mesmo não tem problema vamos dar uma olhadinha show eu na verdade acho que ele pode vir até o final e a gente pode aumentar um pouquinho o tempo do vermelho e também do roxo vamos dar uma olhadinha um pouquinho menos perfeito está rolando agora eu só senti uma coisa quando a gente clica o nosso sino ele está começando a animação já e na real a animação do nosso sino ela começa um pouquinho mais para frente saca então eu vou pegar toda essa galera pegar essa galera toda e vou jogar um pouquinho para cá e aí uma coisa que eu não recomendo fazer é selecionar todo mundo com o option pressionado você seleciona no último clica e arrasta para ele reduzir o nosso tempo porque o nosso ícone ele precisa finalizar exatamente aqui só que eu cropei ele aqui sem querer então ele inicia exatamente aqui então beleza vamos selecionar esse círculo esse círculo aqui eu vou pré-compôr ele shift comand c e vou colocar explosão 01 ok vou entrar aqui no layer dele vamos só dar uma organizada vou adicionar uma pasta colocar assets e aqui em assets eu vou colocar vídeo que é o nosso arquivo movie e aqui eu vou colocar comps ele aqui embaixo e a nossa explosão eu vou colocar aqui dentro de comps beleza eu vou entrar aqui na eu vou entrar na composição da explosão vou selecionar ele ctrl alt home ctrl home para você centralizar e aqui eu vou apertar comand k e vou reduzir a nossa composição de 1080x1080 para 150x150 mais ou menos isso daqui e eu lembro mais ou menos porque eu já fiz essa animação antes eu lembro mais ou menos o timing legal para acontecer então são 25 frames para ele ir do ponto A para o ponto B e mais 25 frames para ele explodir então vamos lá shift page down 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 25 frames aqui vai ter a explosão e aí de novo shift page down 1, 2 page down 1, 2, 3, 4, 5 aqui vai ser o final eu vou apertar N para a gente cropar a nossa visualização vou clicar com o botão direito aqui trim trimp comp to work area então a nossa comp ela vai ter exatamente esse tamanho e vocês lembram lá como é que funcionava a gente vai ter animação de cor então aperto U duas vezes e aqui em cor no fio não pode ser no stroke tem que ser aqui no fio eu vou adicionar um keyframe de cor vou apertar U para esconder clicar nele de novo apertar U para a gente ver só o keyframe que a gente criou então aqui um pouquinho para trás a gente vai mudar essa cor então vou voltar aqui vou pegar essa nossa paleta de cor volto para cá copio ela aqui onde que ela veio ela está aqui show vou colocar ela aqui vou só dar uma reduzida nela aqui mais ou menos aqui beleza só para a gente ter como referência então chega mais ou menos aqui a gente vem pode colocar por exemplo um amarelo depois quando a gente vem um pouco mais para cá a gente pode pôr um roxo e um pouquinho mais para cá a gente pode pôr por exemplo um verde show então ele vai ter essa animação acontecendo até chegar no ponto que ele vai explodir de fato e as animações aqui elas podem ser lineares mesmo não tem nenhum problema então eu já não preciso mais desse eu vou apagar ele aqui jogar ele para baixo vou clicar aqui para eu poder esconder ele e aí para você esconder realmente você tem que clicar aqui então o layer ele existe mas ele só está escondido de nós então o que eu vou fazer eu vou vir aqui clicar no polígono vou clicar aqui no centro e vou criar esse shape quando você está com ele selecionado você pode apertar para cima para você ir criando mais mais lados ou para baixo para você ir criando menos lados até ele virar um triângulo no nosso caso aqui é um hexágono ele tem seis lados aí com shift pressionado eu coloco ele mais ou menos aqui onde eu quero e aí beleza eu vou jogar ele aqui para baixo só para a gente ter ele como referência então vou pegar a nossa primeira bolinha da explosão vou clicar aqui no centro e com um comand pressionado eu arrasto até aqui para ele dar snap aí eu venho duplico ele coloco aqui com comand pressionado para dar snap e vou fazendo isso até ter todos os lados perfeito agora eles vão ter uma animação de posição indo do centro até lá fora então vou apertar option P para eu criar uma animação de posição aqui e aqui lá no final essa aqui é a nossa animação final option P posição final deles aí eu venho aqui no centro aí eu venho aqui no início seleciono toda essa galera que vai explodir e aperto ctrl home para centralizar eles aqui no centro e eu já posso também deletar a nossa referência só que está vendo que eles estão todos vindo do centro não é isso que a gente quer a gente quer mais ou menos que eles iniciem mais ou menos aqui só que também eles não estão na escala que precisa estar então vou selecionar eles todos apertar S e vou reduzir eles um pouquinho para eles começarem mais ou menos aqui show vou apertar U para aparecer todos os meus keyframes eu não sei porquê mas eu não gosto desses colors então eu geralmente venho aqui e escondo eles eles ficam uma coisa muito muito grande aqui na timeline eu acabo não curtindo mas o que a gente pode fazer na real mesmo é deletar a cor de cada um deles porque como eu dupliquei esse layer aqui ele veio com as cores então já vou até tirar todos eles aqui show beleza e a posição inicial dele é mais ou menos aqui então posso selecionar todos eles option P para a gente criar um keyframe exatamente aqui e esse início a gente deleta e essa galera a gente coloca no início aí ele vai fazer essa animação aqui de explosão então beleza a partir daqui o nosso círculo principal ele vai ter que sumir então vou apertar page down para ir um frame para a esquerda option fecha colchetes para exatamente nesse ponto ele desaparecer e no frame seguinte a gente ter a nossa explosão agora vamos animar a nossa posição aqui vou apertar P para a gente aparecer com todos os keyframes de posição vou selecionar todo mundo vou dar um F9 e já vou entrar na nossa curva de velocidade o que vai acontecer aqui é o mesmo esquema do nosso exemplo da bola então ele vai iniciar com uma velocidade super alta e aí conforme ele vai chegando no final a gente vai reduzindo a velocidade dele é mais ou menos essa curva aqui só que tem um porém eu não quero que a velocidade deles cheguem a zero então vou selecionar essa galera toda e vou subir um pouquinho só para ele não chegar a zero beleza vou voltar para lá vamos dar uma olhadinha beleza está funcionando bem a única coisa que está faltando agora é uma animação de opacidade então vou apertar Option T para a gente criar um keyframe de opacidade já em todo mundo e mais ou menos aqui eu venho aqui com todos eles selecionados venho aqui e crio mais um keyframe de opacidade aqui ele vai estar 100% e aqui no final ele vai estar em vez de 100% vai estar 0% aí eu vou apertar T para esconder todo mundo e vou apertar T de novo para a gente poder selecionar só a nossa opacidade vamos dar um F9 nela entrar na curva de velocidade e eu quero que ele permaneça em cena por mais tempo esse tempo aqui que eu coloquei e quando ele chegar mais para cá é a velocidade maior é aqui que ele vai começar a sumir de forma mais rápida pode ser até um pouquinho mais para cá mais ou menos isso daqui então vamos dar uma olhadinha traz essa galera um pouco mais para cá eu estou achando que ele está sumindo muito rápido então eu vou apertar um F9 aqui e vou dar uma pequena reduzida isso perfeito eu acho que está muito frenético essa mudança de cor então vou fazer o seguinte shift page down page up 1 2 esse vai iniciar aqui shift page down volta 2 esse vai iniciar aqui shift page down volta 2 esse vai iniciar aqui shift page down volta 2 esse vai iniciar aqui é, as cores elas estão agora menos frenéticas show perfeito então a gente tem aqui a nossa animação da explosão vamos voltar para cá ela está exatamente aqui vamos só ver o tempo que ela inicia aqui com a nossa referência é, a partir do momento que ele clica já começa a aparecer a nossa explosão então com a nossa explosão selecionada vamos colocar ela mais ou menos aqui e ela vai iniciar mais ou menos aqui só uma coisa que a gente esqueceu de fazer vamos entrar aqui de novo ela vai ter uma animação de escala então aqui option S para a gente criar um keyframe de escala e quando ela chegar mais ou menos aqui no final ela já vai estar no tamanho correto e aqui no início a gente pode começar não precisa começar exatamente em zero ela pode começar por exemplo em 10 ou em 15 ela já pode começar aparecendo em cena então vou selecionar essa galera dar um F9 entrar na curva de velocidade e eu vou fazer mais ou menos uma curva parecida com o que a gente vem fazendo ao longo do tutorial beleza eu acho que está funcionando legal então vamos voltar aqui para o início agora a gente precisa fazer uma animação de posição então option P shift page down 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 lembra aqueles 25 frames até ela explodir e a gente cria de novo um keyframe de posição aqui então ele vai iniciar mais ou menos aqui e o final dele nesse último aqui vamos colocar mais ou menos aqui ele vai fazer esse movimento aqui parar e explodir perfeito só vamos colocar um easy nessa curva aqui F9 vamos entrar aqui vamos tentar fazer algo que não seja linear mas que também não seja tão exagerado então algo mais ou menos assim eu acho que vai dar a ideia bem parecida com o que a gente tem na nossa referência beleza acho que está funcionando legal agora vamos fazer só a animação da nossa estrela eu inclusive vou mudar ela aqui de cor vou colocar um laranja aqui para ela vamos fazer ela iniciar aqui também primeira coisa de tudo ela vai ter uma animação de escala então eu posso até copiar essa galera aqui que a gente já tem e colar aqui para ela vou apertar U nossa escala ela já está acontecendo mesma coisa vamos entrar aqui de novo vamos pegar toda essa galera aqui CTRL C vamos entrar aqui apertar U duas vezes e aqui em Fill a gente clica aqui em Color e dá um CTRL V aí ela vai ter essas cores aqui vou apertar U para esconder e vou apertar U de novo para aparecer todo mundo lembra que eu não curto essa linha super colorida aqui eu vou tirar ela aqui um pouquinho e eu vou arrastar essa galera aqui para o início então ela já vai ter a nossa animação de escala e também animação das cores essa galera aqui eu já não preciso mais dela eu vou esconder eles aqui e agora só vai faltar a nossa animação de posição aqui dela então aqui no início eu vou apertar Option P para criar um keyframe de posição e onde é que ela começa e onde é que ela começa mais ou menos mais ou menos aqui né tá então aqui no início dela aqui no início eu vou colocar mais ou menos aqui aí Shift Page Down 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 exatamente aqui ela vem até aqui beleza aqui eu já posso cropar Option Fecha Colchetes e vou também copiar essa curva aqui copiar colar vai ser a mesma curva de posição dela indo do centro até lá fora vamos dar uma olhadinha show aí só vai faltar o último detalhe aqui que é a animação de opacidade então aqui no final eu vou apertar Option T para a gente criar um keyframe de opacidade e mais ou menos aqui eu vou criar outro só que aqui ele precisa estar 100% e lá no final ele precisa estar 0 eu vou dar um Easy Easy padrão aqui um F9 normal e vamos dar uma olhadinha acho que ele pode ficar um pouquinho mais de tempo em cena vou arrastar toda essa galera para cá só que as nossas cores elas terminam aqui né o que eu posso fazer para dar um loop nessa galera toda você lembra então Shift Page Down volta 2 eu vou selecionar esse primeiro keyframe Ctrl C Ctrl V para ele vir para cá e aí com Option pressionado eu vou clicar aqui no relógio e vou digitar Loop Out já está aqui para a gente vou clicar aqui nele show e aí daqui para frente ele vai estar sempre repetindo isso daqui infinitamente então se a gente precisar depois colocar ele um pouquinho mais para trás ou mais para frente a gente vai fazer isso aqui um pouco mais para frente do vídeo vocês vão ver como é que vai funcionar beleza está aqui vamos dar uma última olhada nesses dois elementos agora a última coisa que falta é a gente colocar mais desses elementos em volta do nosso ícone só que vamos só analisar aqui como é que eles aparecem você consegue perceber que na nossa referência eles fazem um movimento encascada da direita para a esquerda eles começam a aparecer primeiro na direita eles vão indo para a esquerda e finaliza então vamos tentar simular exatamente esse mesmo esquema dessa vez eu vou pegar um pouquinho a referência aqui de espaçamento que eles utilizaram só para a gente fazer algo bem similar então eu vou apertar ctrl d para duplicar ele vou jogar ele aqui para cima e aí ele vai iniciar aqui vou apertar p para a gente colocar nosso cursor exatamente aqui no final e aqui eu vou arrastar e colocar ele para cá show vou clicar fora selecionar esse ctrl d vou apertar p para eu dar uma olhadinha aqui esse daqui pode começar mais ou menos aqui e finalizar aqui mesma coisa ctrl d aperta p aqui ele vai estar mais ou menos aqui e aí ele finaliza aqui só que antes desse vai ter uma outra explosão então eu vou apertar ctrl d e vou trazer ele aqui para cima ele vai acontecer exatamente daqui vou apertar p mais ou menos aqui e aqui ele vai mais ou menos para cá mais ou menos assim show vou duplicar ele aqui de novo vou apertar p para a gente poder selecionar o nosso keyframe aqui e a outra explosão que acontece ela é mais ou menos aqui né aí depois vem esse e aí por fim duplica ele de novo pega ele e coloca aqui show em questão de espaçamento acho que está funcionando agora o que a gente precisa fazer é o seguinte eu vou apertar o para esconder os keyframes de todos eles e aí eu vou só ir dando e vou fazer uma escadinha né então esse daqui option page down um dois clico no próximo option page down um dois e assim vai até o final é exceto esse último vamos dar uma olhadinha eu acho que pode espaçar mais um frame show show está funcionando o único problema que a gente tem aqui é que todos eles estão fazendo exatamente a mesma animação de cor então eu vou selecionar todo mundo vou apertar U e aí por exemplo aqui eu posso pegar essa galera e jogar um pouco para trás para a gente mudar aqui o gradiente dele esse daqui a gente pode pôr bastante lá para trás esse daqui por exemplo pode ser um pouquinho né só para dar uma variada nos nossos gradientes vou apertar U de novo e agora o que a gente pode fazer é modificar as composições de animação de cor que a gente tem aqui só que se eu vier aqui e modificar as cores aqui ele vai modificar para todos então como é que você resolve isso aqui dentro do painel de project você vai vir aqui na composição e vai apertar comand d para duplicar agora eles são composições completamente diferentes uma da outra então a gente vai criar três diferentes e agora como é que eu substituo eles aqui então se o seu porque eles estão todos em um 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 né e aqui é um dois e três eu vou selecionar esse daqui venho aqui nesse com option pressionado eu clico e arrasto para ele substituir então ele já mudou de um para dois mesma coisa aqui venho aqui com options com options selecionado clico e arrasto para cá de um ele já mudou para três agora é só a gente vir aqui nessa segunda a gente pode pegar essa galera toda e arrastar por exemplo para cá vai funcionar e aí a gente vem aqui entra na terceira composição essa galera toda a gente pode colocar ainda mais para cá só que a nossa loop ele não continua né então vamos fazer aquilo lá loop out ele vai estar aqui beleza agora vamos dar uma olhadinha é uma coisa que eu esqueci de fazer é mudar as cores da explosão em si então aqui no dois eu posso vir aqui no amarelo vou vir aqui no amarelo selecionar ele vou dar um ctrl c nesse hexadecimal aqui selecionar toda essa galera aí eu venho aqui copio o nosso amarelo e aí no terceiro eu posso usar por exemplo que cor aqui deixa eu dar uma olhada eu vou usar esse verdinho aqui vou copiar ele aqui volto o nosso leiro para onde estava venho aqui seleciono seleciono essa galera toda clico aqui colo nosso verde ele vai estar verdinho agora sim eu acho que a gente finalizou vamos dar uma olhada verdade essas explosões estão acontecendo muito muito juntas então eu vou dar só uma espaçada de um para o outro esse aqui eu vou colocar aqui embaixo e esse vem para cá é melhor um pouquinho bom galera então acho que está finalizado não está completamente igual como vocês podem ver eu coloquei um ao lado do outro quer dizer um em cima do outro para a gente poder ter essa comparação mas funcionou muito bem vocês conseguem perceber muito bem como o badalo do sino balançando faz completa diferença de um para o outro então é isso sempre que vocês forem fazer uma engenharia reversa analisem o que vocês podem melhorar sem ficar colocando muita firula desnecessária então é isso galera espero que vocês tenham curtido o tutorial eu sou o Murilo Emerick aqui do XMD se você gostou do conteúdo por favor dá aquele like se inscreve aí no nosso canal eu tenho alguns vídeos também no meu Instagram caso você queira conferir arroba Murilo Emerick e até a próxima galera brigadão falou até mais